Olá, está começando o Diversidade, e esse é talvez o episódio mais elegante que a gente já fez. A moda é o conjunto de costumes e comportamentos de determinada época. No sentido mais estrito, ela diz respeito à maneira como as pessoas se vestem, refletindo questões como o contexto social e a personalidade. Nós conversamos com a consultora de imagens, Sara Jacobi, sobre este assunto. Ela acredita que o estilo de cada um pode ser uma forma de se comunicar com o mundo. Sou formada em design de moda e me especializei em consultoria de imagem e visagismo pela Academia de Belas Artes. O meio influencia muito na forma como você vai se vestir, e a moda é justamente a manifestação desse meio. E no meio, que eu digo, tanto externo quanto interno também. No mundo fashion assim, ela começa, desde que eu me entendo por gente, porque minha mãe, ela tinha uma empresa de roupas mesmo, e aí depois dela formar, ela acabou com a empresa e montou uma loja de tecidos. E aí ela me colocou muito cedo pra trabalhar lá. Eu fico brincando que ela deixava eu atender telefone. Com oito anos de idade, eu tava tendo o telefone da loja, me colocava pra passar pano, me colocava pra atender. Então, eu nunca consegui desassociar eu e a moda. Sempre foi eu e eu, entendeu? Então, a minha história começa muito cedo com ela. Pessoas que eu me inspiro, que eu gosto muito, é o Olivier Roustink, que é um estilista da Balmain. E além dele, assim, porque ele tem um design moderno, que é totalmente diferente do meu, eu sou mais do clássico, mas eu gosto de ver outras ideias, né? E além dele, eu gosto muito da Coco Chanel, grandes estilistas referentes, que todo mundo conhece. Christian Dior. Esses grandes estilistas sempre foram uma base de entender tanto de onde vieram os movimentos na moda mais contemporâneos, como também esses mais clássicos. Eu sempre pensei que eu fosse trabalhar com lojas de tecidos. E aí, lá pros meus 16 anos, eu comecei a trabalhar como freelancer. Então, eu já desenhava croquis e tudo mais. E vendia pra algumas pessoas. Mas, depois que eu formei no ensino médio, eu fiquei com muita dúvida do que fazer, se eu fazia contabilidade, administração, design de moda, ramos que parecem tão diferentes. E aí, acabei optando pelo design de moda mesmo. Durante o curso de design de moda, eu fiz a minha especialização em consultoria de imagem. E vi uma oportunidade que foi muito difícil esse processo de profissionalização, porque a moda, muitos pensam que é só aquele glamour, que é só os holofotes, que é só a passarela. E, na verdade, tem tantas ramificações que eu fiquei até confusa. Mas aí, a minha história com a consultoria de imagem, acabei me desvencilhando, assim, da malharia. E essa história é interessante porque não estava esperando que fosse dessa forma. Mas, com a procura pelo serviço de consultoria de imagem, acabei me consolidando, assim, nessa profissão. É muito importante, eu vejo isso pra qualquer profissional, se especializar em algum público. Em algum público, né? E eu decidi optar por aquelas pessoas que prezam pela elegância, pelo clássico. Que eu não conseguiria, também, tirar essa personalidade minha, que é do clássico, que é do elegante, e atender pessoas com um perfil diferente. Então, acho importante isso. E essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, sempre me procuram pra questão de posicionamento de imagem. Então, posicionamento, tanto na internet, mas o que eu vejo, voltado mais à questão das mulheres, é uma procura de identidade mesmo. São mulheres que sempre passam por algum momento marcante na vida. Então, gravidez, maternidade, divórcio, né? Todos esses fatores fazem com que nós mudemos muito. E essa busca incessante pela autoimagem, pela autoestima, é a motivação principal desse público. É um exercício bobo, mas eu sempre falo pras pessoas fazerem painéis daquilo que elas gostam. Então, coisas bobas. Flores, perfumes, roupas, sapatos. Qual que é o seu estilo de livro? Qual que é o seu estilo de música favorito? Eu sempre pergunto isso na análise de estilo, porque eu quero entender o cliente, quais são as motivações dele por trás daquilo que ele tá manifestando. Então, quais são as suas preferências? Isso é fundamental, entender de onde vem isso tudo, o que você gosta e por que você gosta, é o caminho para o autoconhecimento e para a autoestima. Esse mundo digital, hoje em dia, tá todo mundo acompanhando a internet, blogueiras famosas, digital influencer, e as pessoas ficam muito presas, tipo, aquilo que tá usando, eu tenho que usar aquilo. E tá todo mundo ficando igual, né? Tá todo mundo ficando igual. Então, eu acho que a gente tem que procurar, tem os extremos, grandes tendências, tá todo mundo igual. E também tem o clássico, que fica todo mundo igual. Então, eu acho que a gente tem que encontrar, justamente dentro da consultoria de imagem, dentro da sua análise de estilo, aquilo que realmente condiz com você. Talvez é mesclar o clássico com o criativo, ou o criativo com um pouco do clássico. Nós temos várias teorias de estilo dentro da consultoria de imagem. A mais utilizada hoje é a teoria da Alice Parsons, que é a teoria dos sete estilos universais. E temos o estilo esportivo, que é de uma pessoa mais básica, tipo jeans, tênis e blusinha de malha. A gente tem o estilo elegante, que também pode ser chamado de clássico, que é a alfaietaria, só que é uma alfaietaria mais feminina. Então, que marca a cintura, um pouco mais colorida, às vezes. Nós temos o estilo tradicional, que é aquela clássica imagem da secretária, sem um fio fora do lugar. Nós temos o estilo criativo, que é bem andrógeno, bem ousado. A gente geralmente vê mais em metrópoles. Temos o estilo sexy, como o próprio nome diz, sensual. O romântico, que é aquele da mulher, um pouco mais romântica. A personalidade condizem os nelaços, florais, fivelas, faixas, cintos. E também temos o estilo dramático, que é mais cosmopolitano. Então, coturno, pesado, assimetria, cores em contraste. Na verdade, os estilos universais, eles também, esses setes, são aplicáveis aos homens. Então, o que a gente consegue ver hoje, mas os homens atuais estando utilizando aí no guarda-roupa, a gente tem geralmente até três principais. Nos homens, principalmente, o que a gente consegue ver é o esportivo, o clássico, o tradicional. Ou, às vezes, o dramático. Em alguns eventos, também é pedido o dress code, que é o guia de como você tem que se vestir. Eu sempre sugiro para as pessoas, principalmente em empresas, na empresa que você trabalha, é difícil a gente falar assim, não, vou largar tudo e vou vestir do meu jeito, né? Às vezes, tem que respeitar, assim, as normas da empresa. Então, eu sempre sugiro que a pessoa que tem um estilo criativo e trabalha, às vezes, numa empresa que tem uma pegada um pouco mais clássica, que coloca essa personalidade dela, mas em acessórios ou, então, numa maquiagem, tá usando um uniforme, que é bem clássico, coloca uma maquiagem diferente. Isso também vai trazer a sua identidade de uma forma marcante, né? Depois do intervalo, Sarah fala sobre como manter o estilo de forma mais econômica. Fique ligado! Estamos de volta e hoje o assunto é moda, com a consultora de imagem Sarah Jacobi. No primeiro bloco, ela disse que aprimorar o guarda-roupa não significa exatamente acompanhar as tendências das passarelas ou das redes sociais. É mais uma construção que passa pelo processo de autoconhecimento, para identificar o próprio estilo. Mas será que dá para se vestir bem, sem gastar muito dinheiro? É a pergunta que eu recebo todos os dias no meu Instagram. E dá sim, lógico que dá, porque na verdade, essa questão, eu sempre falo, sabe? É lógico que eles colocam peças muito caras e isso não é acessível a todo mundo, mas o que faz uma pessoa se vestir bem e outra não se vestir tão bem é informação. Então, quando você tem informação, você sabe, entende caimento, você entende de tecido, entende de costura, entende aquilo que funciona no seu corpo, isso facilita muito e te faz com que você realmente monte looks, que a gente chama de looks, né? Monte looks que estejam de acordo, que sejam bonitos, por valores muito baixos. Então, hoje em dia, a gente tem uma democratização muito grande da moda em comparação aos anos anteriores. Compra peça atemporal, boa de qualidade, você vai ter que juntar, às vezes, mais um pouquinho de dinheiro para comprar, mas é melhor a gente investir em poucas peças. Não precisa ter aquele guarda-roupa gigante, igual a gente vê na internet. Pouco e bom. Eu sempre monto um guarda-roupa cápsula para cliente e cada pessoa vai ter um guarda-roupa cápsula. Mas antes, eu vou explicar o que é. Na verdade, é um conjunto de peças que varia entre de 20 a 40 peças que a gente tem, que vão combinar entre si. Então, além de combinar entre si, elas vão favorecer a pessoa e também vão encaixar aí nos mais diversos tipos de dress code. Eu acho interessante essa proposta porque a gente traz essa questão da versatilidade, da praticidade e também é uma coisa que eu indico. Sempre, se é um guarda-roupa cápsula, então compra coisa boa. Nada de tendência demais. Sempre a base do guarda-roupa tem que ser, que é o guarda-roupa cápsula, tem que ser enxuta de qualidade básica, que aí a gente adquire por fora os elementos mais ousados. Tenho uma ideia de que cada um pode consumir o que quer, né? Todo mundo tem que ser livre mesmo. Mas eu acho muito importante essa questão de pensar nisso. Pra que eu vou comprar tanto? Quando a gente compra muito, quando a gente tem uma compulsão por compras, isso tá mostrando que alguma coisa não tá certa, né? Não tá certa. É o que você tá vendo, é aqui dentro. Então a gente tem que sempre pensar. Eu amo fazer análise de cor, principalmente por conta da reação do pessoal. O pessoal tem muitos vídeos na internet agora, né? Mostrando o efeito das análises. Muitos comentários falando, ah, isso é Photoshop, Photoshop. Não é Photoshop. Tudo bem que na câmera é um pouco diferente pessoalmente, porque o canhão, chama canhão, né? Da câmera do celular, ele é diferente, ele se ajusta diferente. Mas realmente essas cores são perceptíveis. A gente consegue ver. E isso tudo tem uma explicação física e química. É o fundo da pele, é melanina, é o caroteno que a gente tem, que vai definir o que fica melhor. Então é biológico, químico, físico. Na verdade, diversos métodos, mas o que é utilizado mais atualmente é o método sazonal expandido, que existem 12 cartelas. E é dividido em estações. Então verão, primavera, outono e inverno. E aí tem três cartelas de cada. E muitas pessoas ficam presas. Então inverno frio só vai ter a sua característica. Uma pele clara, com cabelo mais escuro. Mas não, tem peles escuras na minha cartela. Justamente porque a gente tá analisando, o fundo da pele é o subtom. Então a gente consegue ver peles escuras mais azuladas, que é um subtom frio, e peles escuras um pouco mais amareladas, que é justamente aquela pele mais quente. É interessante isso, porque a gente não tem que ficar preso numa caixinha, que só vai ter aquilo, né? Na cartela. O meu trabalho é meio terapêutico, porque eu escuto a vida da cliente desde o início até o momento de agora. E eu vejo que esse problema que nós temos hoje em relação à moda, de tendência, da pessoa não se conhecer, é muito essa questão da rede social, em primeiro lugar. De ficar sempre se comparando com os outros. E esquece que aquilo lá é um clique, é só uma parte do momento. Todo mundo tem problema, todo mundo tem tristeza na vida. E o segundo ponto é sempre essa cultura de querer mais. Sempre eu quero mais, sempre eu quero mais, quero mais, quero mais. E quando é que chega? Quando é que chega esse momento? Quando as pessoas estão perdendo um pouco a noção do limite das coisas. E tudo tem que ter limite na nossa vida. Então o que eu sugiro é que a gente realmente procure entender quem nós somos. Com verdade, é um momento duro na nossa vida e encarar quem nós somos. Mas, depois disso passa. E aí a gente realmente consegue se vestir daquilo que está aqui dentro. No meio da conversa, a gente pediu para a Sarah dar dicas de filmes ou séries com referências de moda. As três produções a seguir podem ser vistas em plataformas digitais. O primeiro item da lista é Versalhes, série que mostra a riqueza das indumentárias na França do século XVII. A trama conta a história de Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, que mudou a sede da corte de Paris para o luxuoso Palácio de Versalhes. A produção tem três temporadas disponíveis na Netflix. Também na Netflix está o documentário Wonder Boy. O filme mostra a trajetória do designer Olivier Rousteng, diretor criativo da marca francesa Bauman. Ao longo da produção, é possível acompanhar tanto a criação de peças e o glamour das passarelas, quanto questões da vida pessoal do estilista. da marca francesa Bauman. A terceira indicação já é um clássico quando se fala em filmes sobre moda. O Diabo Veste Prada foi lançado em 2006 e rendeu à atriz Meryl Streep o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical. Ela dá vida a Miranda Priestley, poderosa editora-chefe de uma revista de moda que faz da vida dos funcionários um inferno. O filme está disponível no Star Plus. Para conhecer um pouco mais do trabalho da nossa entrevistada de hoje, você pode seguir o perfil no Instagram arroba sarajacobm. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem. E o Diversidade fica por aqui.